Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Curias, o vídeo de hoje é sobre cabelo. Como vocês sabem, o foco aqui do meu canal é beleza feminina. Então envolve cabelo, pele, maquiagem, tudo que a gente ama. E a dica de hoje é um alisamento, uma hidratação super profunda no cabelo pra deixar o cabelo com esse aspecto, ó. Confesso pra vocês que eu fiz três vezes essa receita porque as duas anteriores não deram certo. Então agora eu tô falando a real, a certeza que dá certo, tá bom? Então eu espero que vocês confirmem que façam aí na casa de vocês também. E quem sempre tem medo se funciona, se não funciona, pega uma mechinha assim, ó, e faz na mecha. Que às vezes você tenha medo de aplicar no cabelo, na pele, pega só uma mechinha e faz um teste aqui na mecha. Hoje a gente vai utilizar somente dois ingredientes. Então não vamos utilizar máscara, nenhum tipo de máscara capilar. Então é super baratinho. Eu acho assim, ó, que com 10 reais, nem 10 reais a gente faz a receita de hoje. Então vamos à receita. Mas antes, não esquece de escrever aqui no canal. Deixa likezinho pra mim que é super importante, tá bom? Um beijo e vamos à receita. Então a gente vai precisar de um recipiente pra fazer nossa mistura. Um limão, o suco de um limão, tá? O limão tem pH ácido, então ele dá brilho, nutre e sela as cutículas dos fios. A gente vai misturar o leite de coco. Gente, tem que ser 200 ml de leite de coco, tá? O leite de coco, ele é rico em lipídios, então ele alinha os fios e hidrata profundamente. Então é só misturar leite de coco com o limão. E a nossa misturinha vai ficar bem líquida, então vai dar bastante sujeira ao aplicar no cabelo, tá? O ideal seria que tu fosse aplicar no chuveiro, por exemplo. Fui pro chuveiro e esse é meu cabelo. Ele é bem volumoso e se eu passar o pente, ele fica mais volumoso ainda. Lavei o cabelo duas vezes com shampoo, somente shampoo, tá? Saí do banho e passei o pente bem devagar pra não quebrar os fios. Como que não tem condicionador, é mais difícil pra escovar, mas vai aí com calma pra não arrebentar os fios. Eu dividi meu cabelo em quatro partes pra facilitar na aplicação do nosso produto, tá? Mas quem consegue fazer com duas, já tá bem tranquilo. E essa é a maneira que eu aplico o produto quando é muito líquido, aí assim não faz tanta sujeira. Então eu pego a mechinha, coloco dentro do potinho e vou enluvando os fios. E eu faço isso em todas as mechas que a gente separou. Aí eu já apliquei em todo o cabelo, inclusive na raiz, tá? A raiz eu não depositei tanto, somente o que sobrava na mão eu colocava na raiz. Depois de aplicar em todo o cabelo, eu coloquei uma touca e deixei agir por 40 minutos. Depois disso, entrei no chuveiro e só passei condicionador nas pontinhas. Então, olhem, esse aqui é o resultado final. O meu cabelo ficou super hidratado, alinhado, diminuiu o frizz, parece que eu fiz chapinha. E eu deixei ele secar naturalmente, tá? Eu não sequei com o secador. Obviamente que eu tenho o cabelo um pouquinho mais liso, né? Ele é ondulado, assim, mas ele é mais liso do que ondulado. Então quem tem o cabelo mais ondulado teria que secar com o secador, porque uma fonte de calor é extremamente importante pra deixar nosso cabelo mais liso. Mas ele deu super brilho, ele hidratou, ele alinhou. Eu adorei o resultado e eu já lavei, já fiz, já lavei. Ele dura mais ou menos umas 4 aplicações, tá? 4 lavagens, ele vai durar esse efeito maravilhoso nos fios. E assim, gente, ó, pra cabelo enrolado, cacheado, ele não vai alisar, tá? O que vai acontecer? Ele vai fazer os cachos ficarem mais definidos, vai diminuir o volume, vai diminuir o frizz, vai ficar bonito o cabelo, porque ele vai ficar o cachinho bem definido. Mas ele não vai deixar liso igual o meu, tá? É uma hidratação profunda pra quem tem o cabelo enrolado, mas não vai deixar liso. Mas vai ficar lindo igual, tá? Espero que também vocês façam. E, gurias, é super baratinho, façam o teste. E quem também tem a pele ou o cabelo muito oleoso, não aplica tanto aqui na raiz, tá? Porque daí é bem difícil de tirar. Ou então, assim, ó, quem tem o cabelo muito oleoso, pode aplicar com o cabelo seco, faz aquele mesmo processo. Cabelo seco, coloca dentro do potinho, faz em luva toda do fio, e depois vai pro chuveiro e lava com shampoo e condicionador. Quem não tem o cabelo seco e tem o cabelo normal, pode fazer igual que eu fiz. Só toma com bastante cuidado pra tirar bastante o leite de coco que vai ficar aqui no couro cabeludo, tá? Então tomem cuidado pra não ficar muito oleoso no couro cabeludo. E se preferirem, apliquem somente daqui pra baixo, que daí não tem complicação nenhuma, não tem erro nenhum, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei o meu resultado, principalmente no brilho, olha só. Deu bastante brilho, né? Vocês conseguem ver? Eu amei, fiquei encantada. E está seco naturalmente, viu? Não tem secador nenhum. Eu espero que vocês façam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da receita, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!